Olha só, a Expo Direto Cotrejal, que é uma das maiores feiras do setor, foi realizada na última semana lá no Rio Grande do Sul e bateu um recorde nessa edição, viu? Só em negócios foram mais de 4,9 bilhões de reais. A reportagem é de Viviane Lara. Foram cinco dias de intensa movimentação e recorde de negócios. A Expo Direto Cotrejal 2022 recebeu no Parque de Exposições cerca de 263 mil pessoas, 3% a mais se comparada à última edição. Já o volume total de negócios é estimado em 4,9 bilhões de reais. O valor representa a elevação de 87% em relação aos 2,6 bilhões de reais registrados em 2020. A Expo Direto Cotrejal ocorreu durante a maior seca na história do Rio Grande do Sul e mesmo diante de um cenário tão desafiador, o evento foi realizado com bastante otimismo e marcado por anúncios importantes no setor. Durante a feira, o governo federal anunciou por videoconferência a liberação de cerca de 2,8 bilhões de reais para destravar o crédito rural. Os recursos vão contemplar produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, os quatro estados que sofreram com a estiagem. Junto com a Assembleia Legislativa, com o governo do estado, com a bancada gaúcha, nós buscamos tratar de um tema único, um tema guarda-chuva, para que cada um não ficasse pedindo independentemente de uma forma segregada. Então, reunimos as entidades, centralizamos a pauta e buscamos aí sim essa mobilização importante. Não são todos os que nós realizamos que foram contemplados, mas já vem um avanço significativo para benizar a ministra da Agricultura, junto com o governo federal, por trazer esse alento aos produtores do nosso estado e dos outros estados que estão passando pela situação de emergência. A Expo Direto foi marcada também por muita tecnologia, novidades, informação e valorização do setor. No pavilhão da Agricultura Familiar, a movimentação foi intensa e contou com 191 expositores. Seu araude foi um deles. Esses últimos dois anos ali, foi muito judiado para nós. E daí agora, com essa abertura que esse ano começou, esperemos que seja abertura de tudo e que continue. Até agora nós só se mantemos, conseguimos segurar as contas em dia. Então, esperemos que essa feira aqui dê uma levantada para nós conseguir equilibrar as coisas para seguir em frente. Além dos produtos, ele exibe com muito orgulho as premiações que sua agroindústria recebeu. Reconhecimento que só foi possível através das participações na feira. Aqui na Expo Direto, há três anos atrás, eu ganhei o Oscar do Agro Negócio. Fiquei em primeiro lugar na degustação do salame. E daí, o ano passado, eu fiquei em terceiro no Brasília, lá em Brasília, no concurso de Brasília, e segundo na Expo Inter. Então, é uma conquista que está vindo aos pouquinhos, né? A próxima edição da Expo Direto Cotrijal começa a ser planejada. O evento ocorrerá entre os dias 6 e 10 de março de 2022. De Naumetoque, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho